O senhor não teve vontade de ir ao Rio Grande do Sul nessa hora, dar ali um sobrevoo e um abraço de solidariedade ao governador Eduardo Leite? Bom, Davila, eu liguei pra ele, né, eu acho que nesse momento ele tá muito, muito atarefado tentando socorrer as mais de 200 cidades em situação de calamidade e sobrevoo não enche a barriga de ninguém, não leva roupa que as pessoas estão precisando pra ninguém. Eu fico um pouco decepcionado quando autoridades, né, começam a utilizar eventos como esse como meio que propaganda, como meio que divulgação pessoal. Nesse momento nós temos é de mandar ajuda, ficar lá se mostrando no meio da tragédia, na minha opinião, mais atrapalha do que colabora com os atingidos, às vezes até uma afronta. Às vezes o helicóptero que poderia estar sendo utilizado pra resgatar alguém tá sendo utilizado pra uma autoridade se autopromover.